Música Desde West Hartford, Conérico está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo Acompanhando o Curva de hoje Marcas e pilotos Paulista Copa Classic do Rio Grande do Sul E como sempre o segmento de arrancada Nós começamos o programa falando com o piloto Delcio Dornelis O multicampeão que agora fala sobre a satisfação de correr com o filho Música Eu chamo o Delcio de multicampeão Explica para o pessoal de casa que esqueceu de ti ou que não te conhece Para relembrar um pouquinho dos teus títulos Olha, o que eu posso te dizer é que a gente conseguiu levantar seis títulos Gaúcho, Sul Brasileiro, tem um da Brasca Em várias categorias Dois que eu me lembro no Marcas Teve Durance, teve vários nomes Enfim, com carros mais preparados ou menos preparados Ou protótipo, nós fomos vice-campeão em 2000 Com um protótipo que andava muito rápido Em parceria lá com o Sérgio Pereira e o Castrinho, falecido, nosso amigo E foram seis títulos e foram seis vice-títulos no nosso ambiente aqui Porque eu nunca... O máximo que eu saí foi no Brasca A gente correu em Londrina e correu em Curitiba Onde fizemos boas provas, inclusive E naquele ambiente, naquele ano que foi 2001 Nós fomos campeões da Brasca Eu podia te considerar um cara, então, realizado e feliz em automobilismo Por todos os teus títulos E pelo respeito que eu sei que o pessoal tem por ti aqui E agora tu vem um novo passo na tua carreira Que é andar com os dois filhos E aí, meu, qual é essa sensação? Qual é essa emoção? É, eu tive... Eles estão tendo uma coisa que eu não tive O meu pai e a minha mãe sempre foram contra isso daí Eu fiz a revelia de todos Mas eu sempre fui um abnegado E um perfeccionista E talvez por isso dê um pouco certo Sempre... Nunca tive muito dinheiro Mas sempre tive muita vontade E uma coisa acabava compensando a outra E a gente conseguiu com isso tudo Resultados que até a nós surpreendem Porque não são muitos que conseguem tantos títulos Como nós conseguimos Então, uma das razões é porque eu não consigo fazer as coisas mal feitas E aí, aos poucos, eu fui querendo passar para os meus filhos Num primeiro momento, eu queria que eles soubessem dominar as máquinas Para andar nesse nosso mundo, nesse nosso trânsito Que é um horror hoje em dia Esse era o primeiro objetivo E o segundo objetivo, eventualmente, começar a participar de competições Junto comigo, como aconteceu Primeiro com o Marcelo E segundo com o Renato E aí, então, vem um prazer depois do outro E uma preocupação enorme também Porque eu fico num estado de nervos quando eles estão andando Que é uma coisa impressionante Eu não sei se todos os pais são assim Mas eu fico muito nervoso E aí eu vou para dentro do boxe, invento alguma coisa para fazer E eu não fico controlando eles porque eu não consigo Mas os dois andam demais Então, para mim, eu fico assim nas nuvens, no céu É mais ou menos isso Então, é um... Tu me perguntas se era um sonho? Eu acho que é um sonho, né? Não é qualquer pai que tenha a oportunidade De andar junto com os dois filhos E mais do que isso Andar virando tempos maravilhosos Numa balada fantástica E cuidando do equipamento Porque hoje o meu equipamento chega no final da corrida Porque eles me ouvem Me escutam E nós acabamos ganhando as corridas por causa disso Nem sempre nós temos o carro mais rápido Mas nós temos uma tocada muito boa Os três andam muito bem E conseguimos, além de andar rápido Conseguimos cuidar do equipamento O que nos dá uma condição ímpar De chegar bem nas corridas É o que tem acontecido nos últimos Celo, eu te conheci, acho que em Tarumã Na tela, talvez, ali Até cronometrando, Delcio, cara Como é que tu sente isso hoje? Poder estar dividindo o carro Um cara que até... O nosso pai já é um ídolo, né, cara? E um pai piloto, com o currículo dele Acho que era muito mais ídolo, Telo Eu me apavoro como ele foi sempre batalhador Como ele veio falando aí Realmente as condições não foram as melhores no início Eu tenho certeza disso, né? Com família pra cuidar, iniciando carreira E hoje eu vejo, porque eu vejo pra mim Se fosse eu, sem a presença dele Pra movimentar tudo isso que ele movimentou naquela época O quão difícil seria? Muito provavelmente a gente não teria vindo pro lado que foi, né? Então esse impulso inicial Realmente é uma coisa que vale a pena E claro, a gente ama o que faz Adora correr Corremos sempre Sempre, sempre Desde pequenininho, no alambrado A gente vai passando por todas as fases Conhece muito Todos os lugares aí do estado Então realmente é um prazer diferente De ter essa... De poder dividir com eles aí A gente quebra o pau também aqui dentro O negócio tá tenso, né? Sempre tem as brigas De todo mundo querer ajudar E querer fazer Mas é uma maneira de manter todo mundo junto Porque hoje a gente tá em níveis de vida diferentes, né? E aí quando tem um fim de semana de corrida É o momento onde a gente consegue juntar toda a família de novo Sobre um âmbito comum Pra fazer uma coisa comum E que todo mundo gosta e dá prazer Então se tornou um momento família O autódromo pra nós Desde muito pequeno Eu sempre acompanhei os dois No automobilismo Tanto em Guaporé quanto em Saruman Agora com o Velopark também Então sempre acompanhei muito eles Em corrida ajudando Pegando junto com os mecânicos Eu era, como eles brincavam O chefe de equipe E hoje poder dividir o carro com eles É uma coisa que não tem muita explicação Assim, eu sempre via o meu pai Tinha o meu pai como um espelho De pilotagem e de conduta Meu irmão também Então poder aplicar isso junto com eles Sentar no mesmo banco E discutir de mesmo nível Como é que anda o carro Como é que está o fim de semana O que a gente vai fazer É uma situação indescritível Marcelo, qual é a chance a gente ter Estamos no meio do ano já Nessas 12 horas De ter a família toda reunida No grid das 12? Era a única coisa que estava faltando Nós estávamos comentando antes Que a gente chegou a fazer uma sozinho Eu e o pai E de repente a gente consegue juntar Um material desse ano As forças e as vontades De todos os pilotos aqui reunidos E fazer esse grão final Da temporada No fim do ano com as 12 horas Que é a corrida mais tradicional Nossa aqui Que também tem um prazer diferente Final de 12 horas É diferente do que final de qualquer outra corrida Renato, para encerrar Define teu pai aqui agora O cara que te ensinou Te ensinou na vida Te ensinou na pista Faz uma frase sobre esse cara Meu pai é o maior exemplo Que eu tenho na minha vida Com certeza absoluta Agora um pouco da história Do automobilismo brasileiro Com o segmento Maquineta do Tempo Talvez a primeira equipe Que entendeu de verdade A profissionalização do automobilismo no Brasil Tenha sido a equipe Willis A Willis é um caso à parte do automobilismo brasileiro Porque a Willis é a fonte A Willis é a fonte Porque a Willis era uma fábrica Que tinha um produto muito fácil para o Brasil Que era a linha Jeep E era o braço da Kaiser O Kaiser era um empresário forte americano Fornecedor pesado da Segunda Guerra Mundial Ele fabricava até navios E ele era dono da Kaiser Ele era o Kaiser Dono da Kaiser E a Kaiser mandou para o Brasil O William Max Pierce Que era um herói de guerra Um aviador Na Guerra do Pacífico também E eles além da linha Jeep Que foi muito útil para o nosso país Porque o Brasil era tudo chão batido Aquele promessa agrícola De grande potência agrícola Foi muito bom a linha Jeep Eles mandaram vir os Renault Para fazer concorrência para a Volkswagen E pelo entusiasmo do presidente A Willis E influência do Mauro Salles Que era o seu mentor O seu conselheiro E ele ouvia muito o Mauro Eles trouxeram para o Brasil A fábrica dos Alpines Que foi o primeiro carro esporte fabricado no Brasil E esses Alpines eram fabricados na Europa Na França pelo Jean Redelet E o Jean Redelet Participava em competições com os Alpines Com os Renaults Então montaram um departamento da Willis aqui Usando os Interlagos Em especial as Berlinettes E os Gordini Que foi um produto muito apropriado Pedro Pimenta e Márcio Felipe Do Marcas e Pilotos Paulista Falam sobre a relação da categoria com a mídia Pimenta É uma parceria que começou esse ano E agora a gente vê a equipe Vou te dizer Me apaixonei pelo brilho da equipe Pela organização de vocês Se não que a coisa está funcionando E a tendência é só evoluir É isso Com certeza O trabalho é focado para isso Cada vez melhorar mais E mostrar que o automobilismo Ele é um veículo muito forte de mídia Para quem quer apoiar Márcio Tu andava sozinho no passado Fez um baita de um campeonato E agora aqui com o Pimenta E com essa evolução da equipe Como é que tu está te sentindo? Agora tem toda uma estrutura É legal isso? Não Ajudou muito Não só com o apoio da CrossFox O patrocínio para nós Mas com a experiência aí do Pimenta Vem ajudar a somar aí Para a gente conseguir bons resultados Pimenta voltando Depois de ter um parado E agora dividindo o que tu sabe Com uma equipe E de certa forma Tu está alimentando um cara Que talvez venha a bater porta contigo um dia Tu prefere ganhar uma corrida Com 50 carros batendo porta Tu não quer aguardar para ti ganhar sozinho? É isso ou não? Na verdade é o seguinte O Márcio acaba Se você comentou sobre ele Eu estou criando uma cobra? Eu acho que sim O Márcio é um baita piloto Tem algumas coisas Não é nem aprender A adquirir A experiência Só isso Mas ele é um bom piloto Um ótimo piloto E eu vi nele Exatamente para eu poder Me unir a ele Eu vi nele Um piloto muito rápido E a equipe muito boa O que era necessário Era uma organização Um cronograma Um trabalho mais apurado E focado para melhorar a performance E nós estamos conseguindo Mas a categoria está muito forte Os preparadores do sul Estão vindo aí Com a experiência que eles têm lá Porque eu admiro muito Inclusive o pessoal de lá Que tem uma cultura muito grande Sobre automobilismo Acho que até porque Está perto da Argentina E o argentino é muito bom nisso Então nós estamos Eu estou aprendendo com vocês Gaúchos também E a minha equipe está muito forte Mas vamos melhorar mais ainda A gente costuma chamar O nosso campeonato de amador Os regionais Tanto o gaúcho O paranaense E o paulista Eu achava o campeonato gaúcho Maravilhoso Estou vendo de vocês aqui Cara, isso aqui é fantástico Então tem como a gente Ser profissional sim O Pimenta acabou de falar isso Tem possibilidade disso A gente fomentar aqui Trabalhos, empregos, patrocinadores Tem como a gente ser profissional Sim, tem sim E eu vejo muita gente De outras categorias De brasileiro Que sempre vem fazer uma etapa Aqui e fala Nossa, não acreditei Que fosse desse jeito O negócio é muito competitivo Não é fácil andar Entre os seis primeiros aqui De jeito nenhum Ninguém de nenhum campeonato Fala que vai chegar aqui E vou dar as cartas Não, o negócio é complicado Não é fácil Então é legal isso Que toda hora tem gente Do brasileiro Vem andar aqui E dá credibilidade Ao nosso campeonato E prova que realmente É muito competitivo aqui sim Inclusive isso que você comentou agora De falar que é amador É muito, muito diferente Do que falam E a verdade é o seguinte A cultura do brasileiro Do piloto brasileiro É em cima do amadorismo Se pegar 60% Pensa isso A hora que chega aqui Vê que não é nada disso Se não trabalhar focado Com correção Com firmeza Ele vai sucumbir Não aguenta dois anos Então o trabalho que é feito Por mim E agora o Márcio Vindo junto comigo E adquirindo Essa experiência Que eu adquiri ao longo do tempo Só tem a somar Para ele E eu consigo fazer Uma coisa boa Para somar Para a categoria Então é um efeito dominó Eu faço O outro faz Você concorda comigo Que o meu concorrente Vê o que eu estou fazendo Vai fazer E o que eu estou fazendo Não é novidade Eu estou copiando Coisas que eu aprendi Na Stock Car Na Fórmula Truck Então eu trago O que está de lá Para cá E mostro para todo mundo Que o automobilismo Não é amador O regional É profissional Só é regional Porque está em São Paulo Está no Ceará Está no Rio Grande do Sul Mas aqui É muito profissional Os que não são profissionais Andam em trigésimo Mas eles chegaram agora E vão se tornar profissionais Alguns não Outros sim Esses que vão se tornar Eles estarão na minha condição Na condição do Márcio Daqui dois, três anos Mas eles têm que olhar Como profissional Só que é uma empresa Se fizer errado Vai ficar gastando dinheiro Do bolso E a Crossfox Enxergou em mim No Márcio E na equipe do Carlão Esse potencial Esse profissionalismo E comprou esse projeto Então você vê Nós temos hoje Dois carros iguais Nós temos a estrutura Que ele está A Crossfox fornecendo Eu só tenho a agradecer Inclusive vocês Que estão aqui cobrindo E se estão cobrindo É porque enxergaram Alguma coisa legal Então eu tenho muito A agradecer a vocês também E agora no Curva do S O segmento de arrancadas Arrancada Com o apoio de Master Power Turbos de alta performance Entre uma puxada e outra Basicamente Desmonta o motor Todo Desmonta todo Para checar E algumas partes Voltam para o motor Outras não Desmonta a parte Tira os cabeçotes Tira toda a parte de cima Cabeçote Blower Coletor Tudo A parte de baixo Desmonta toda Só fica o bloco E o virabrequim Depois é colocado tudo novo O que é tirado do motor Bloco Vira-brequim Tudo Tudo que se tira Desculpa Tudo que se tira Pistão e biela Do motor Passa por uma inspeção O que tiver dentro Da tolerância de medida Volta na próxima puxada Ou vai se usando Mas normalmente Normalmente Se salva 5 4 Pistão e biela O resto É lixo mesmo Todas puxadas Independente Se foi até o final Da reta ou não Se você abortou antes Independente de qualquer coisa É feito isso todas Isso é uma prevenção De a gente não perder O motor inteiro Porque quando você faz Isso daí Você troca as bielas Como eu falei Biela Porque então A gente volta Para a máquina Volta para o motor Volta tudo Então a gente consegue Reaproveitar Agora se tiver uma quebra Aí você perde tudo Perde bloco motor Cabeçote Enfim Perde o motor inteiro Normalmente A equipe é relativamente nova O pessoal está se conhecendo Nós estamos fazendo Uma média de 50 minutos Toda essa troca Já fizemos Jumilhóis Palm Beach No treino Em 40 minutos Uma boa troca Uma equipe Bem sincronizada Bem Entrosada Em 40 minutos Dá para fazer Uma pessoa Na parte de baixo Que solta a parte de baixo Uma pessoa Do lado esquerdo Do motor Uma pessoa Do lado direito Do motor Uma outra pessoa Que cuida do blower O blower é refeito A cada duas puxadas É trocado É aberto Reveito Checado E tem mais dois Na embreagem Então todos são Dois Quatro Seis pessoas Direto no carro Diretamente no carro Além do Crucif E do Co-Crucif Que fica analisando os dados Para fazer o novo ajuste Arrancada Com o apoio de Master Power Turbos de alta performance Curva do S Vai fazer uma pequena pausa No esporte interativo Logo após o intervalo Copa Classic Do Rio Grande do Sul Estamos de volta Com o programa Curva do S No esporte interativo Agora batemos o papo Com o Nilton Amaral Falando sobre a Copa Classic Do Rio Grande do Sul Então a terceira etapa Se mantendo o grid O Guaporé baixou um pouquinho Talvez por causa da distância Se mantendo 20 carros Está como a Copa Classic Imaginava para esse ano? Na verdade a gente esperava Até um grid um pouco melhor Por ser uma etapa Aqui na Grande Porto Alegre Onde a maioria das equipes Se encontram A gente esperava um pouquinho mais Mas qualquer grid Por volta de 20 carros Hoje em dia Principalmente carros clássicos A gente sabe que Não é como um Celta Um Corsa Sei lá Um Gol que tu bate Por exemplo Tem a peça no outro dia Monobloco no Ferro Velho É mais complicado De trazer os carros Quando tem algum problema Então a expectativa de grid Para o ano É se mantendo por volta de 20 Interior Um pouco menos geralmente Mas por volta de 20 Para a preliminar das 12 horas Vamos liberar os carros Dos anos 80 Fazendo um teste Para o ano que vem Então Voyage Uno E a gente espera um grid Como ano passado Foi 33 carros A gente está torcendo Pelo menos Para que chegue perto De 40 carros Na preliminar das 12 horas É uma prova que chama muito O pessoal Tem um apelo muito forte E todo mundo dá um jeito E vem andar Nas 12 horas Na preliminar Eu também ouvi esse papo De liberação De novos carros Para o ano que vem Explica um pouquinho Bom, é o seguinte A gente até o momento Fez um dispositivo No reglamento Que os carros Para participar Tem que ter 30 anos Mas tem um porém Um adendo Ele só pode O início da fabricação Daquele modelo Tem que ter sido Dentro dos anos 70 No máximo Ou seja Carros que mesmo Que tem hoje 30 anos Que iniciaram nos anos 80 Como Voyage Uno, Escort Ainda estavam trancados Por que isto? A gente tentando manter O grid um pouco Com carros mais antigos Porém está chegando o tempo Já passou 2010 Já vai fazer 3 anos Então a gente está Acha que está na hora De começar a liberar Gradualmente esses carros Futuramente Se um grid for Tão bom Desse tipo de carro A gente pode fazer Até uma categoria Separada Como se fossem Marcas clássicas Por exemplo Dentro do grid da Classic Essa é a ideia Mais ou menos Tem gente nova Tem gente nova Tem participante De Santana do Livramento Com Chevette No Uruguai Eles tem categoria Monomarca de Chevette Uma coisa fantástica É um povo assim Muito apaixonado A gente tem um pouco disso Aqui por estar do lado Por isso o Gaúcho É um dos mais apaixonados Por automobilismo Temos então Participante lá da fronteira Temos o Juliano Giacomás Com Opala Repaginado Ficou lindo Ele era um carro Mais original Ele fez um stock car Sensacional Muito bonito Então a categoria Sempre tem novidades No grid A gente tem um brasileiro Que está reformando Aquele autódromo Perguntei para o Henrique Tu está vindo para cá Já está intermediando Uma ida nossa para lá É uma expectativa Da Classic Andar em Ribeira Com certeza Inclusive já temos Um convite do Johnny Bonilla Formal Da Classic Participar Não sei se da inauguração Se for possível Sim Se não for possível Vamos programar Uma etapa de 2014 Para a Ribeira Todos ansiosos E as esposas principalmente Que estão querendo cartão de crédito Para gastar um pouquinho Mas brincadeiras à parte É uma pista mítica Os gaúchos corriam muito lá Nos anos 80 Então todo mundo está Aquele clima da fronteira É fantástico Os uruguais Tem uma proximidade Muito grande com a gente Então a gente está Na expectativa E existe sim E com certeza Copa Classic Em Ribeira em breve O piloto Nelson Fortes Fala sobre A parceria entre pilotos E preparadores Nelson O assunto é convivência Pilotos e preparadores Está numa equipe do Ariza Que é de ponta E tem 6, 7 carros aqui Como é que vocês se entendem Aqui dentro da equipe? O treinamento é bom A equipe tem bastante gente Tanto o Fabian O Juan E o Claudio Eles dão muita atenção Para a gente Então mesmo com esse número De carros Você tem a atenção adequada Seja em treino De quinta Sexta E mesmo na largada Vocês tem aqui pilotos de ponta Tu inclusive na tua categoria Vocês conseguem trocar informação entre vocês O Anderson te dá uma dica O Luiz Tu passa por ele alguma coisa diferente? Sim A gente sempre troca informação Ver o vídeo um com o outro Alguém mais experiente O Edgar por exemplo Dá um toque Faz assim Faz assado Mas é aquilo que o piloto fala Nem sempre você pode acreditar No toque que ele está te dando É real ou não Mas a gente assimila Bota na pista Ver se funciona Se funciona Beleza Se não funcionar Às vezes funciona para um Não funciona para outro Então você vai criando O seu estilo de pilotagem Pegando detalhes aqui Detalhes ali Junto E cria o seu estilo O Mark já está lá Com o pessoal da Super Na frente Tu está quase lá O que está faltando Para o Nelson Chegar no pelotão Daqueles seis primeiros Eu estou enfrentando Um problema no carro Na primeira bateria Do ano Eu cheguei a virar 3.8 3.6 E agora a gente Bateu na casa Dos 5 5.1 5.5 E não consegue baixar O problema Que a gente detectou Aqui Não é motor Talvez alguma coisa Que alimente o motor Então a gente trocou A parte elétrica Trocou Centralina Trocou Sonda Para ver se Se vem É que realmente O carro não vem Nos trechos Não está vindo De reta Não está chegando Com uma velocidade Que eu costumava chegar Na primeira Na primeira etapa Não está vindo O pessoal de casa Vê a sua corrida E acha que é fácil Mas cara Tu deve estar pensando Nessa corrida Há 10 dias E mais 3 dias Aqui no outono Fora que você não dorme De quinta para sexta De sexta para sábado Sábado para domingo Você não dorme Não tem jeito Hoje à noite Você dorme bem Mas esses 3 dias É muito trabalho É muita batalha O carro de manhã Está de um jeito De tarde está do outro O carro da corrida passada Você não mexe nele Vem para cá Está diferente A pista muda O tempo muda Então É realmente Um esporte Muito difícil É tarde Está do outro O carro da corrida passada Você não mexe nele Vem para cá Está diferente A pista muda O tempo muda Então É realmente Um esporte Muito difícil Sentar aqui E virar tempo É um conjunto de coisas Desde o carro A tua concentração E a tua perícia Não é uma coisa Fácil Marcos Leão Marcos Leão É mais um piloto carioca Que vem correr agora É Interlagos Marcos Para o pessoal Que não lembra De ti na pista Conta um pouquinho Da tua história Em automobilismo O que tu já fez Bom Eu comecei a correr Na verdade Eu fiz um curso Aqui na escola De pilotagem De Interlagos Em 1994 E daí eu fui indicado Para uma equipe De São Bernardo Galaface Esporte Car Race Comecei a correr O Paulista De 95 Depois eu corri O Carioca E andei de kart Andei várias categorias Até corri de toque júnior Depois eu corri na light E agora Estou aí na Fórmula V Desde o ano passado E caminhando Vendo se consigo Terminar a temporada E para o ano que vem Vim para disputar a temporada inteira Para ver se a gente consegue Evoluir o equipamento E conseguir uma posição melhor No final do campeonato Mas o que a gente viu hoje Foi maravilhoso Tu não respirou um segundo Foi disputa o tempo todo É legal isso na Vena É, foi bem legal O carrinho dá muito vácuo Entendeu Então Se você perde uma posição Se você conseguir Pregar na traseira do cara E ganhar Subir a junção ali Bem grudadinho Tu não tem chance De fazer a ultrapassagem No final da reta E foi o que aconteceu Acho que eu fiz umas 7 ou 8 ultrapassagens Ali no final de reta Infelizmente Meu carro não estava indo Tanto Eu ganhava as posições No final de reta E depois eu perdia no miolo Mas foi legal Foi divertido A gente Para a próxima corrida Vai fazer um trabalho Na ventoinha Vai tirar a ventoinha Que se a gente ganha Mais uns 6, 7 cavalos na roda E E perde também Peso do equipamento Que se tira E aí a gente vê Se dá para vir para as cabeças Com certeza Acho que Dá para melhorar O resultado Cara Se tu anda desde a década De 1990 Lá Tu não é um carioca Tu não é um estranho No nito Já conhece a casa Aqui Eu costumo dizer Que Interlagos É a minha casa Eu A maioria das corridas Que eu disputei Foi Interlagos Eu andei poucas Poucas vezes no Rio Entendeu Agora Eu acho uma pena O que fizeram Com o autódromo Lá do pessoal Entendeu Mas Eu não quero nem me meter Nesse mérito Porque não é Mas é Mas cara Ia ser legal Porque tu está prestigiando São Paulo Ia ser legal O pessoal de São Paulo Lá da Vete Prestigiar também Se nós tivéssemos um autônomo Lá Com certeza Sem dúvida Mas Não é da Da minha alçada Vamos deixar isso Para os caras Lá de cima O Curva do S Vai ficando por aqui Semana que vem Tem muito mais Um esporte interativo Obrigado pela audiência E não esqueça Lugar de correr É na pista Até lá E não esqueça E não esqueça Tchau